Boa, 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 abriu uma firma forte, vou chamar as mulher, tu abriu, abriu uma firma forte, vou chamar as mulher, tu Convo, convoca só gostosa, pra atacar nos vagabundo, convo, convoca só piranha, pra atacar nos vagabundo Vai, tu vai vincolar com nóis, que nóis dá a condição, vai, tu vai vincolar com a droga, que nóis dá a condição Tá ligado, tá ligado com o meu procedimento, aí Pica na xeré com a fogo no balão, pica na xeré com a fogo no balão, pica na xeré com a fogo no balão Ela só quer os envolvidos, que nóis dá a condição Pica na xeré com a fogo no balão, pica na xeré com a fogo no balão, pica na xeré com a fogo no balão Ela só quer os envolvidos, que nóis dá a condição Ela só quer quem é do corre, só senta pra quem tá de coque Ela que ela quer correr perigo na treta dos envolvidos Pica na xeré com a fogo no balão, ela só quer os envolvidos, que nóis dá a condição Conhecida como Maria bandida Ela senta, ela quica na ponta do meu bico Fora de caô, vem sentar na minha piroca Fora de caô, vem sentar na minha piroca Fora de caô, vem sentar na minha piroca Mãe, 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 me sode, me sode Fora de caô, vem sentar na minha piroca Fora de caô, vem sentar na minha piroca Mãe, 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 me sode, me sode Fora de caô, vem sentar na minha piroca Boa, 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 boa Abri uma firma forte, vou chamar a mulher Abri uma firma forte, vou chamar a mulher Vou convoca só gostosa pra tacar nos vagabou Vou convoca só piranha pra tacar nos vagabou Vai, vai vim colar com nós, que nós dá a condição Vai, vai vim colar com a droga, que nós dá a condição Tá ligado, tá ligado com o meu procedimento? Fica na xerê com a fogo no balão Ela só quer os envolvidos que nós dá a condição Fica na xerê com a fogo no balão Ela só quer os envolvidos que nós dá a condição Ela só quer quem é do corre Só senta pra quem tá de coque Ela quer correr perigo na treta dos envolvidos Ela só quer os envolvidos que não dá condição Conhecida como Maria Bandida Ela senta, ela quica na ponta do meu bico Para de caô, vem sentar na minha piroca Para de caô, vem sentar na minha piroca Ela só quer os envolvidos